Bom dia a todos e todas, servidores e servidores colaboradores e colaboradoras da ANEL, a todos aqui presentes no nosso auditório e também aqueles que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Cumprimento a diretora Agnes, diretor Ricardo, informo que o diretor-geral Sandoval está em usufruto de férias, o diretor Fernando está em viagem a serviço, não participarão desta nossa reunião. Bom, também cumprimento o procurador-geral Luiz Eduardo, o secretário-geral Carlos Eduardo. Nós temos quórum de três diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. Declaro, portanto, aberta a sessão da 23ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2023. A presidência comunica que, em julho, a ANEL definiu que a bandeira tarifária será verde. Essa sinalização demonstra que não haverá cobrança extra na conta de energia elétrica para todos os consumidores de energia elétrica conectados ao Sistema Interligado Nacional. Na quarta-feira, dia 5, a ANEL participará, às 9 horas, no plenário da ALA Senador Alexandre Costa, do Senado Federal, de audiência pública da Comissão de Serviços de Infraestrutura, para tratar do projeto de decreto legislativo 365 de 2022. Na segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 10, encerra-se o prazo para contribuições à consulta pública número 17, que busca subsídios para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2023 da Electroredes S.A., a vigorar a partir de 27 de agosto de 2023, a definir os correspondentes limites dos indicadores DEC e FEC para 2024 a 2027. É um momento importante para a participação pública. Então, a consulta pública está aberta até o dia 10 do sete. Eu conclamo a todos e todas que participem dessa consulta. Também quero destacar aqui alguns fatos marcantes na agenda da ANEL ao longo da última semana. Na sexta-feira, dia 30 do 6, a ANEL realizou na B3, em São Paulo, o leilão de transmissão número 1 de 2023. Todos os lotes foram negociados e foi o maior certame da ANEL em números absolutos. Foram nove lotes vendidos, com 50,97% de deságio médio sobre as receitas anuais previstas para cada um dos agentes vencedores e 15,7 bilhões em investimentos potencialmente captados para o seteiro elétrico brasileiro. Juntos os lotes leiloados, eles prevêem a construção, operação e manutenção de 6.184 quilômetros de linha de transmissão e subestações com capacidade de transformação de 400 megavolt-ampere. Então, faço esse destaque pela importância que teve esse evento e com deságio elevado, com isso é muito bom para o consumidor, e também para a melhoria e aumento da nossa capacidade de escoamento de energia. Eu indago se o diretor Ricardo e a diretora Agnes têm algum informe, não havendo, eu vou colocar em votação as atas da segunda reunião pública extraordinária da diretoria de 2023, que foi realizada em 27 de junho de 2023, também a ata da 22ª reunião pública ordinária da diretoria de 2023, que foi realizada em 27 de junho, e também a ata da 3ª reunião pública extraordinária da diretoria da diretoria de 2023, que foi realizada no dia 28 de junho de 2023. Eu coloco em votação as três atas citadas, se todos forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão, aprovada as atas mencionadas. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta 23ª reunião pública ordinária da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 29 de junho de 2023, contendo 20 itens. Os itens 2 a 20 correspondem aos itens de bloco. Para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente na nossa página da internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Registro que não houve qualquer pedido de retirada de pauta. Então, todos os processos estão mantidos, assim como não há pedido de sustentação oral. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco, de 2 a 20, e em seguida passa a deliberação do único item de pauta de leitura, que é o item 1. É o que você já abordar, senhor presidente. Obrigado, Carlos Eduardo. E nós, antes de submeter o bloco para a deliberação, queria fazer apenas uma observação. Só um minuto, por favor. Em relação ao bloco. Eu preciso fazer uma correção. Estou aqui abrindo no nosso sistema a correção que eu quero fazer. No item 8 do bloco, nós estamos tratando de uma declaração de utilidade pública para a empresa ARA, geração de energia Santa Luzia SPL limitada, Declaração de Utilidade Pública para a Área de Preservação Permanente, a APP, necessária a implantação da PCH Santa Luzia, localizada no município de São Desidério, no estado da Bahia. Houve um erro material e a fundamentação está totalmente correta, mas o dispositivo, ele saiu com o nome trocado, o nome errado da empresa que é a beneficiária da DUP. Então, eu vou aqui apenas ler o dispositivo para constar aqui no processo de deliberação. Então, o dispositivo do item 8, ele será corrigido para diante do exposto, considerando que consta no processo número 48.500.0062.21.2020.39, voto pela aprovação da resolução autorizativa, minuta anexa, em favor da ARA, geração de energia Santa Luzia SPL limitada, para declarar de utilidade pública para fins de desapropriação as áreas de terra destinadas à APP necessárias à implantação da PCH Santa Luzia. O nome estava no voto que foi para o bloco, o nome estava trocado, localizado no município de São Desidério, no estado da Bahia. Então, feita essa correção, eu submeto a votação ao bloco da nossa pauta. Eu queria pedir destaque do item 3 do bloco e eu aprovo o remanescente do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco. Declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade a aprovação do bloco com o destaque do item 3, solicitado pela diretora Agnes. Solicito, portanto, ao secretário Carlos Eduardo, por favor, que aprego o único, agora dois itens da nossa pauta, então, o primeiro item para julgamento. Item 1, processos 48.500.000.886.2023.81, 48.500.00.93.90.2022.92, e 48.500.00.68.38.2022.16, e 48.500.000.877.2023.91. Assunto, estabelecimento das receitas anuais permitidas, RAPS, das concessionárias de transmissão de energia elétrica, das tarifas de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, TUSTE, das tarifas de transporte de energia elétrica provenientes de Itaipu BNacional e dos encargos de uso do sistema de transmissão EUSTE, das tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSDG, de referência para centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 kV e 188 kV, e do cálculo dos valores dos encargos anuais de custeio das instalações de transmissão de interesse restrito, exclusivo para conexões compartilhadas, e das instalações de transmissão de interesse exclusivo para conexão individual. O diretor relator, Elvio Guerra. Este voto trata de forma conjunta para o ciclo 2023-2024 do estabelecimento de receitas anuais permitidas, RAPS, das concessionárias de transmissão de energia elétrica, do valor das tarifas de uso do sistema de transmissão, TUSD, da tarifa de transporte de Itaipu, da TUSD, importação e exportação, das tarifas de uso das interligações internacionais, e da TUSD para contratação em caráter temporário, da TUSDG, de referência para centrais geradoras conectadas em 88 ou 138 kV, dois encargos das distribuidoras associadas à tarifa de uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em 88 e 138 kV, da base de dados, acho que aqui tem uma... Não está correto. Da base de dados do cálculo da TUSD, e dos encargos anuais de custeio das instalações de transmissão de interesse exclusivo para a conexão compartilhada, conhecidas como ICG, e das instalações de transmissão de interesse exclusivo para a conexão individual, conhecidas como IAG. Os contratos de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, celebrados entre a União e as concessionárias de transmissão de energia elétrica, dispõem que as regras de reajuste e revisão devem ser suficientes para estabelecer e manter o equilíbrio econômico financeiro da concessão. A resolução número 281, de 1º de outubro de 1999, determina as condições gerais para a contratação do acesso e do uso do sistema de transmissão, e em conjunto com outras normas, orientam o cálculo das tarifas e dos encargos dos diversos usuários desse sistema. Essas outras normas estão referenciadas no rodapé do voto. A resolução normativa número 1001, de 18 de janeiro de 2022, estabelece os critérios para a classificação de instalações de transmissão como de interesse exclusivo de centrais de geração para a conexão compartilhada, ICG, e para o acesso à rede básica do Sistema Interligado Nacional, sim, de centrais de geração a partir da fonte eólica, biomassa ou pequenas centrais hidrelétricas. A resolução normativa número 1003, de 1º de fevereiro de 2022, consolidou diversas normas aplicáveis aos processos de concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição, transmissão e geração de energia elétrica. Entre outras ações, aprovou os submódulos 9.3 e 10.4 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, os quais definem os procedimentos para o reajuste anual das receitas das transmissoras. Os submódulos 7.4, 9.4 e 10.5 do PRORET estabelecem o procedimento para cálculo da TUSTE e da TUSDG para as centrais geradoras em novo ciclo tarifário. Em 22 de maio de 2023, na 19ª sessão de sorteio público ordinário, os processos foram distribuídos à minha relatoria por conexão. Entre os dias 22 e 30 de junho de 2023, a Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, a STR, concluiu a análise para os valores das RAPs, das receitas, das concessionárias de transmissão, para os resultados da TUSTE, da tarifa de transporte de Itaipu, da TUSTE e importação e exportação, da TUSTE-I e da TUSDG de referência. Dos encargos anuais de custeio das ICGs e das IAGs e dos encargos das distribuidoras associadas à TUSDG e à base de cálculo, à base de dados de cálculo da TUSTE e da TUSDG, todas para o ciclo 2023-2024. É o relatório. Solicito a manifestação do procurador Luiz Eduardo. Senhores diretores, senhora diretora Agnes, bom dia. O estabelecimento da TUSTE e da TUSDG deve seguir os submódulos 7.4, 9.4 e 10.5 do PRORET, que foram alterados no ano passado pela resolução número 1024. Então, estando em acordo com esses submódulos, deve haver a homologação das tarifas pela ANEL. Bem, nós estamos aqui, então, diretora Agnes, diretor Ricardo, nós estamos tratando do estabelecimento dos valores, das receitas e das tarifas que estão citadas no relatório. E eu solicitei para um entendimento mais, um melhor entendimento daquilo que estamos deliberando, uma apresentação técnica que será feita pela STR. Quem fará a apresentação será o Wendel. Você está com a palavra. Bom dia a todos, todos me escutam. Bom dia a todos do colegiado, ao senhor procurador-geral e ao senhor secretário-geral, a todos que nos escutam aí no canal da ANEL no YouTube e aos presentes. Então, assim como o diretor Elvio falou, eu não estou... Tem que ligar? Pedi a equipe técnica que nós estamos com um problema para troca de slides. Pronto, pessoal. O Wendel me ajudou aqui, obrigado. Então, como o diretor Elvio colocou, nós estamos aprovando aqui e trazendo para a análise da diretoria, na verdade, quatro processos. Na verdade, esse processo de estabelecimento das TURs, ele tem uma análise ainda de um processo que não está sendo julgado aqui hoje, mas que já foi deliberado, que é o processo de revisão periódica da RAP, das transmissoras. Esse ano nós revisamos 58 contratos, de forma parcial, dado que a diretoria, ela aprovou, por meio do despacho 402, a prorrogação da revisão das transmissoras prorrogadas. E de parte daquelas que foram aprovadas por meio da resolução 3205. E depois da aprovação dessa revisão, que é parte integrante, que compõe o resultado do reajuste, nós passamos a análise do reajuste em si da RAP, que depois de calculado, ele alimenta três outros processos, o cálculo da ICG, o estabelecimento das TURs e o estabelecimento da TURs de G. Aqui nós estamos começando já com o resultado global da RAP para o ciclo 23-24. Então, aqui é só a descrição em si dos valores finais dos componentes da receita. Nós temos R$ 38,8 bilhões para componente econômico da RAP, R$ 7,7 bilhões para componente financeiro, R$ 1,3 bilhões para previsão de obras e R$ 0,8 bilhões para o orçamento do ONS. Então, analisando aqui o que compõe essa receita aqui, o componente econômico representa 5,8% do efeito tarifário resultante da variação da RAP. O componente financeiro, 9,5%. A previsão de obras com relação ao ano anterior teve uma redução de 1% e o orçamento do ONS está estável, não teve variação. O que ocasionou aqui um efeito tarifário global de 14,3% nas receitas. E quais são os principais fatores que explicam essa variação? Em primeiro lugar aqui, o componente financeiro, que está descrito aqui como 9,5% desse efeito tarifário. O componente financeiro da receita variou R$ 3,9 bilhões. Então, em especial, por causa do último degrau do reperfilamento do componente financeiro da portaria 120. Desde a Covid, nós fizemos um processo aqui, a diretoria aprovou um processo, em que houve o escalonamento, uma queda temporária daquele componente financeiro e agora nós estamos voltando com ele. Outro fator que influencia nessa variação de tarifas são as novas instalações que entraram em operação no ciclo 22, 23, resultando em um pouco mais de meio bilhão aqui para a receita do ciclo 23, 24. E demais efeitos estão relacionados com a aplicação dos componentes de índices econômicos aos processos. Assim, o IGPM teve uma variação negativa de 4,47%, o IPCA de 3,94% e aqui está trazendo, de forma geral, um impacto médio para as empresas de distribuição de 2,35%. Quando nós comparamos esse resultado aqui com o que foi aprovado no ciclo anterior, essa variação de 14,4%, 14,3% é menor que a aprovada no ciclo anterior, que foi de 23,5%. E o efeito aqui para as empresas de distribuição também foi menor, no ciclo anterior foi de 3,4%. No processo anterior, o processo de inflação foi maior componente aqui da variação da receita, esse ano está sendo um componente financeiro. aqui, só trazendo a título de informação, as 10 maiores receitas aqui, aprovadas ou encaminhadas aqui para aprovação no ciclo 23, 24, com a informação de que nós atualmente temos, para o ciclo 23, 24, 269 transmissoras, sendo que 223 delas estão em operação comercial. E aqui eu faço menção ao que foi colocado pelo doutor Elvio no começo da reunião, de que nós acabamos de ter na última sexta-feira mais um leilão de transmissão, então esse número aqui para os próximos anos deve aumentar. E aqui é um pouco do tamanho do desafio que nós enfrentamos aqui para aprovar as receitas. Atualmente, nós temos 313 contratos ativos, mais 51 previstos, o que totaliza 364 contratos de transmissão. E aqui é mais para detalhar um pouco também, não só do volume, como nós descrevemos nos slides anteriores, mas também da complexidade que nós tratamos no processo de reajuste da RAP. Nós demos cabimento a nove determinações da diretoria no processo, aqui eu só estou citando quatro, de forma exemplificativa, e vou citar aqui apenas um para a economia do tempo da apresentação, o despacho 402, ele postergou a revisão periódica da RAP das transmissoras prorrogadas e parte das licitadas. E outro que eu citaria aqui seria o despacho 1634 de 23, que tratou do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 5 de 2004 da STN. Tivemos outras determinações da diretoria que foram cumpridas no processo. E aqui, além daquilo que é ordinário, que é a atualização dos índices econômicos e do cumprimento das determinações de diretoria, nós também analisamos a partir de informações que vêm do processo de distribuição, dos geradores, dos transmissores, comercializadores, enfim, de todos os agentes, vários casos que precisam de tratamento durante o processo de reajuste. Foram realizados tratamentos de 23 casos individuais. Aqui nós citamos apenas alguns para fins de acompanhamento e reforçamos em especial os dois primeiros, porque fazemos alguma recomendação para a decisão. O primeiro trata aqui da transferência de um usuário de entrada de linha em Vazia Leste, onde nós recomendamos a consideração de um financeiro de R$ 417 mil no próximo processo tarifário da NDB, a antiga SEB. E também temos o tratamento de licitação dos ativos das portarias 245 e 211. Essas portarias, os ativos delas foram relicitados e a saída saiu vencedora. E é aqui que nós estamos recomendando que a apuração calculada para a saída seja definida que a antiga concessionária, a NLCEN, restitua a nova concessionárias o valor calculado a título de IPA apuração. E aqui, de fato, o maior trabalho no processo de reajuste, fora tudo que nós já falamos até aqui, o inventário do parque transmissor e a definição total do resultado é o que dá mais trabalho no processo de reajuste. Nós temos uma série de problemas que temos que tratar para que o resultado que está calculado saia no resultado do reajuste. Então, aqui só para exemplificar, nós fizemos mais de mil intervenções no banco de dados, fizemos conferência de base de apuração de mais de 915 planilhas e fizemos o carregamento de mais de 1.250 TLs de obras que entraram em operação no ciclo anterior. Aqui, já tratando da parte de tarifas e tal, nós temos aqui uma figura que já é conhecida de todos aqui na diretoria, que nós temos a turche de rede básica, que é paga por metodologia nodal e foram emitidas 896 tarifas para pontos de conexão e 1.200 tarifas nominais para agentes de geração. Para agentes de carga, foram definidas mais de 1.700 tarifas. Para fronteira e demais instalações de transmissão de uso compartilhado, também se é emitido tarifa, no caso, tarifa de fronteira. E aqui a metodologia não é nodal, é selo. E para as demais instalações de uso exclusivo, são definidas em cargos de conexão, tanto para carga de distribuidoras, como para agentes de geração. E aqui é trazendo um problema que nós identificamos no ciclo anterior, nos critérios de representação da base de dados, para definição da tarifa. Do total de 156 gigas que foram definidos para rateio da turche de rede básica, no ciclo anterior, nós temos 9,3 gigas que estavam com ações judiciais. E, além disso, nós tínhamos 12,2 gigas de potência que estava com obra não iniciada. Então, em função disso, foi aberta a CP15 para tratar desses dois problemas. E aí nós tivemos um tratamento diferenciado no ciclo atual para o rateio da turche de rede básica. Esse aqui é o caso geral, que nós temos para o ciclo 23,24, 168 gigas de energia, de potência, perdão. E, esse ano, nós vamos aplicar um componente do submódulo 9.4, que se refere a um tratamento discricionário em função do que foi apresentado no slide anterior. Então, assim, nós tivemos, por causa da CP15, a abertura de intenção para um mecanismo excepcional de tratamento aqui de rescisão de custe. Muito obrigado. Te agradeço. Então, nós tivemos... Ah, obrigado mesmo. A abertura de um mecanismo excepcional de intenção de rescisão de custe, por causa da CP15. E esse total de intenções compõe 6,6 gigas aqui do que está previsto para o próximo ciclo. E aqui, a Nelson, de dois critérios para fazer o tratamento discricionário desse montante total de potência. O primeiro está relacionado com a baixa viabilidade, ou então aqueles que já se identifica que a obra não vai ser concluída. As informações vieram do sistema RALIDES, da área de fiscalização. E o segundo critério utilizado foi o diferimento das ações judiciais. Então, assim, somando esses dois critérios aqui, nós podemos ver que eles abarcam um pouco a parte da potência que está no mecanismo de intenção e parte não. Assim, detalhando um pouco mais esses dois critérios, nós podemos ver que eles estão aqui rateados em vários outros componentes. Alguns do critério 1 e 2 estão dentro do componente da intenção do mecanismo de excepcionalidade e outros não. E sobra um pouco aí, além do que já está no mecanismo de intenção, 0,2 giga, que não vai ser glosado. Então, do total de 168 gigas que estão aqui para rateio do TOUCHI rede básica, foi aprovada apenas, foi glosada uma parte, 9,5 giga, e considerado uma potência total de 158,7 gigawatts. Aqui já o resultado geral da tarifa da TOUCHI rede básica. Nós temos aí a evolução dos últimos 10 anos e o valor final do rateio aqui da proporção entre carga e geração. Então, 52,76% do custo da rede básica está alocado na carga e 47,24% está alocado na geração. E aqui também trazemos o resultado da variação da tarifa rede básica média. Nós temos uma variação em relação ao ciclo anterior de 12,91% e da TOUCHI de geração da TOUCHI rede básica média de 4,40%. É claro que aqui a gente reforça que é uma tarifa média. Podem haver agentes de consumo que tenham mais ou menos e também a mesma coisa na geração. Aqui foi um estudo que nós fizemos que não é o resultado em si do processo da variação da tarifa, mas sim um efeito comparativo que nós fizemos com relação à aplicação da nova metodologia que está sendo aplicada na TOUCHI rede básica. Até o ano passado toda a metodologia considerava balanço regional e a partir desse ano nós temos um escalonamento até chegarmos em 23, 28 com 50% do balanço regional e 50% do balanço nacional. Então foi calculado aqui um efeito comparativo entre as duas metodologias. Aqui não é o efeito do resultado da variação da tarifa, mas entre a metodologia anterior que era de 100% balanço regional com a atual do primeiro degrau que é 10% nacional. E aqui quando a gente analisa o resultado a gente verifica que a metodologia nodal o efeito locacional perdão pessoal o efeito locacional trouxe o efeito esperado o submercado norte-nordeste que são predominantemente exportadores eles tiveram uma variação tarifária menor do que na metodologia anterior. aqui eu acho que já finalizando a apresentação nós temos os efeitos calculados para a turma de G que são geradores conectados em 138 e 88 KV reforçando que nem todos passam por cálculo da tarifa nesse ciclo somente esses em negrito que são os novos agentes que entraram em 138 e 88 KV aqueles que estão conectados em distribuidoras que passam por revisão e os que tiveram alteração de montante o que é somados aqui dão 127 geradores e aqui após o é uma praxe que nós estamos fazendo nos últimos anos nós agradecemos a todos os envolvidos aqui em especial não está citada a Adriana e a Thelma da SGI agradecemos a todos aqui da STR da SC da área de fiscalização e a todos os integrantes dos agentes do setor que colaboram conosco aqui no processo e para finalizar nós temos aqui um destaque adicional para duas pessoas que além das que estão citadas no slide anterior elas têm um comprometimento além do esperado trabalhei muito com a Lin e com a Kelly do ANS e da ANEL que demonstraram aqui todo o empenho para a consecução do trabalho de reajuste então eu queria fazer aqui também um posicionamento do trabalho delas e pontuar aqui o trabalho remoto que elas fazem também trabalhando muitas vezes fora do horário finais de semana ajudaram muito ao processo de reajuste eu acho que era isso tudo fazer aqui trazer o resultado geral do processo agradecer a todos os envolvidos em especial a Lin e Kelly obrigado bem eu quero agradecer aqui ao Wendel pela apresentação e eu acho que entrou nos detalhes daquilo que estamos propondo para a deliberação e eu acho que tem alguns pontos que são bastante relevantes aqui que um deles é como citou o Wendel é a retirada e já promovemos isso a retirada daqueles empreendimentos que já demonstram inviabilidade pelos nossos relatórios de fiscalização então eles já estão fora desse processo então isso aí é muito importante porque se não fizéssemos assim nós teríamos eventualmente tarifas ou resultados aqui diferentes do que estamos apresentando e eventualmente maiores até do que os que estão na nota técnica da STR o outro ponto que também bastante relevante aqui está em relação a mudança da metodologia na questão da nodal a gente está falando aqui já a entrada da Wendel da aquilo que nós chamamos de intensificação do sinal locacional mudamos a metodologia e isso realmente reflete de forma melhor de forma mais apropriada a realidade do nosso sistema a realidade atual do nosso sistema porque nós tivemos um ao longo dos anos de forma muito bem-vinda o crescimento de algumas das fontes intermitentes ou variáveis como as eólicas especialmente as eólicas que nós tivemos um crescimento acentuado as fotovoltaicas estão em fase de crescimento também então vai na mesma na mesma linha mas especialmente as eólicas que tem concentração em outras regiões um pouco diferente das fotovoltaicas que já estão mais espraiadas pelo território mas território nacional mas as eólicas tem uma concentração em algumas regiões e essa nova configuração nós estamos falando de pouco mais de 20 gigawatts de potência instalada de eólicas no Brasil hoje que é muito bem-vindo mas isso trouxe uma nova configuração para o sistema isso porque as eólicas estão elas dependem certamente e claramente dependem da ocorrência de eventos e a gente tem particularmente para o nordeste em parte no sul do país ocorrência de ventos mais intensos o que permite um fator de capacidade para as eólicas elevado talvez um dos melhores do mundo inclusive e desses 20 pouco mais de 20 gigawatts que dá pouco mais também de 10% da nossa capacidade instalada atual no país que está em torno de 190 gigawatts mil megawatts e essa concentração em torno de 90 um pouco mais de 90% dessa capacidade instalada de eólicas no Brasil está concentrada principalmente na região nordeste do país então isso muda a configuração do sistema portanto o uso da rede também fica diferente e aqui nós temos a obrigação de seguir obviamente aquilo que está na legislação que estabelece que deve pagar proporcionalmente ao uso da rede os encargos devem ser proporcionais ao uso esse encargo deve ser proporcional no caso a Tuj deve ser proporcional ao uso da rede então e aí o Endel ele fez referência a isso quer dizer algumas regiões especialmente ali a região nordeste se a gente olhar só para as eólicas elas que eram importadoras de energia elas passaram a ser exportadoras de energia com o advento da eólica concentrada naquela região consequentemente os geradores passaram a usar mais um pouco mais do sistema de transmissão do que antes portanto proporcionalmente pagam um pouco mais por outro lado os consumidores é o inverso no caso do Nordeste é exatamente o inverso aqueles consumidores que consumiam a energia que era importada da região sudeste particularmente passaram a consumir energia da própria região portanto estão usando menos o sistema de transmissão e logo devem também seguindo aquilo que está na lei na lei 1848 na verdade na lei 9427 alterada pela 1848 a 9427 de 2000 de 96 e a 1848 de 2004 ela estabeleceu essa regra a regra de quem usa mais deve pagar proporcionalmente mais também então os consumidores da região onde há maior concentração de eólicas estão usando menos hoje o sistema de transmissão porque estão não estão importando aquilo que eles consomem não é grande parte é de geração local então estão usando menos o sistema de transmissão e portanto devem também pagar proporcionalmente menos do que pagavam antes então foi esse o detalhe que eu faço esses dois detalhes eu faço questão de fazer referência porque já estamos adotando aqui aquilo que definimos no ano passado em relação à intensificação do sinal locacional era para o ciclo 23-24 para se iniciar no ciclo 23-24 então aqui nesse estabelecimento dos novos valores de receitas e de tarifas ele já considera essa intensificação e também e aí foi uma mudança importante promovida pela STR aqui eu faço referência ao Denis e ao Cerrato que se dedicaram aí como disse o Endel se dedicaram aí dia e noite o Cerrato e o Denis da mesma forma que o Endel e os demais que estão aqui a Camila Flávia a Romes todos estão com o olhar assim de quem não dormiram essa noite porque realmente o trabalho foi bastante intenso então ao longo desse tempo foi uma dedicação muito importante para que a gente chegasse nesses melhores resultados e aí especialmente pela mudança de metodologia que foi essencial para que a gente tivesse essa para que o sistema realmente ou os valores refletissem realmente essa nova configuração do sistema elétrico nacional é claro que eu vou fazer aqui também da mesma forma que o Endel é agradecer a todas as unidades todas as superintendências e áreas da agência que fizeram que participaram desse trabalho e aqui nós temos a SCE a área que cuida das autógrafas de geração e transmissão e distribuição também a área de fiscalização dos serviços de geração transmissão distribuição a SGI claro que nos ajuda muito para que chegássemos aos valores corretos e aqui eu também no caso da STR a Aline ao André Neves o André não está aqui ele que é quase meu parente faltou guerra o Denis que eu já citei o Diego ao Eduardo que no caso é o Serrato ao Giovanni ao Luiz ao Luiz ao Matheus ao Vinícius ao próprio Wendel que fez a apresentação mas também aqueles que os nomes já estão aqui mas eu já fiz referência que estão aqui nos acompanhando presencialmente mas também fazer referência aqui ao NS a EPE e aos agentes no caso do NS a Ana Paula a Kelly ao Leandro Lenilson ao Marco Aurélio e ao Pedro que participaram intensamente das discussões no caso da EPE ao Jean e ao Thais e aos agentes que participaram dos agentes senso amplo então estamos falando aqui das distribuidoras das geradoras das transmissoras mas também aos consumidores então acho que isso é importante também a referência aqui aos consumidores e no nosso no meu caso particularmente eu quero fazer uma referência especial aqui a minha assessoria e aqui a Nara ao Vitor e ao ao Davi que também participaram dessa discussão e aqui eu gostei muito dos destaques que o Endel fez em relação a duas pessoas particularmente que eu estou vendo aqui o currículo delas e é um currículo como é o caso da equipe da agência e não só da agência mas também de outros órgãos no caso aqui o Endel fez o destaque para a Aline que é aqui da Nel e a Kelly que é do ONS e no caso da Aline só para a gente ter uma ideia de como da qualificação das pessoas ela ela é psicóloga e é doutora em psicologia social então a gente está falando aqui de qualificação bastante elevada ela é analista administrativa aqui na Nel e ela integra a coordenação de gestão tarifária de transmissão então quero fazer aqui parabenizar e citando aqui a Aline fazer referência à qualidade e a qualificação das pessoas que atuam na agência e no caso do INS aliás a Aline ela é além de psicóloga ela é engenheira eletricista também então isso é um fato importante e no caso da Kelly que é engenheira eletricista também tem pós-graduação em sistemas elétricos de potência a Kelly trabalha no INS e também integra a gerência lá no INS ela integra a gerência de contratos e contabilização da transmissão então agradeço muito as equipes que se empenharam para que a gente pudesse chegar até aqui e eu vou pedir portanto diante da apresentação realizada pelo Wendel que de forma didática precisa entrou nos detalhes que fazem parte da fundamentação do meu voto e vou dispensar a leitura da fundamentação e vou passar diretamente ao dispositivo diante do exposto do que consta nos processos citados aqui no dispositivo voto por aprovar a emissão das resoluções homologatórias anexas que estabelecem os valores de referência da TUS de G para os sistemas para os geradores conectados em 88 e A138KV no subgrupo A2 pertencente ao SIM relativos ao ciclo tarifário compreendido entre 1º de julho de 2023 e 30 de junho de 2024 definir que seja considerado um financeiro do valor de R$ 417.009,41 os valores de junho de 2023 no processo tarifário 2023 da Neo Energia Distribuição Brasília SA de modo a compensar o valor pago pela distribuidora pela entrada de linha na subestação Brasília Leste cujo uso fora for transferido para a Enel Distribuição Goiás Aprovar que a antiga concessionária dos ativos relacionados às portarias MME 245 de 2020 e 211 de 2011 caso a Enel Cien restitua a nova concessionária SAIRA os valores definidos no ciclo 2023 e 2024 a título de parcela de ajuste a apuração substituir nos processos tarifários da Energiza Tocantins Distribuidora de Energia e Enel São Paulo os valores da TUSDG para as centrais geradoras que tiveram novas tarifas de referência homologadas para o ciclo 2023 e 2024 Aprovar a base de dados de cálculo da TUSDG no ciclo 23 e 24 Estabelecer as tarifas e os encargos de transmissão de energia elétrica e a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional Estabelecer as receitas anuais permitidas associadas às instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica com vigência a partir de 1º de julho de 2023 Estabelecer os valores dos encargos anuais das instalações de transmissão de interesse exclusivo para a conexão compartilhada às ICGs e das instalações de transmissão de interesse exclusivo para a conexão individual às IAG a serem pagas pelos usuários e na resolução homologatória que aprova o reajuste das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão para o ciclo 2023 e 2024 Eu voto em discussão Eu acho que está bem apresentado e queria só parabenizar o Wendel pela apresentação acho que foi super didática mesmo justamente separar os efeitos e assim no fundo o resultado é o esperado e é importante a gente ver também esse efeito para o consumidor porque às vezes acho que fica sempre essa expectativa porque vai reduzir a tarifa para o consumidor não é que vai reduzir mas a gente vê como cresce menos e aquele gráfico até pedi para os meus assessores colocarem aqui na pauta comentada ele é bem impressionante como mostra como vem crescendo muito para o consumidor então acho bem bem positivo ver o reflexo da norma agora nos casos concretos então queria parabenizar a equipe toda que é uma equipe muito grande pelo trabalho provavelmente a superintendente Camila não vai concordar muito com o que você disse que a equipe é muito grande mas mais 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 da conta do recado mas é assim bem não havendo outras observações em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator declaro que a diretoria da ANEL decidiu por aprovar a emissão de resoluções homologatórias que estabelecem os valores de referência das das TUS de G aplicáveis às centrais geradoras conectadas no nível de tensão de 88 KV e 138 KV a 138 KV no subgrupo A2 pertencentes ao SIM relativas ao ciclo tarifário compreendido de 1º de julho de 2023 e 30 de julho de 2024 e dos demais itens que constam do dispositivo do voto solicito ao secretário-geral por favor que apregoe o próximo item da pauta item 3 processo 48.500 9039 2022 00 assunto requerimento administrativo protocolado pela São Francisco Energia S.A. com vistas a rescisão amigável dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR celebrados pela usina termoelétrica UTE Bahia 1 no âmbito do leilão número 4 de 2006 diretor-relator Ricardo Tille tendo em vista que esse processo se encontrava no bloco e está disposto o voto estava publicado desde quinta-feira eu peço vênia para não fazer leitura do relatório procuradoria senhoras diretores a procuradoria não emitiu parecer nesse caso doutor Elvio doutora Agnes procurador secretário eu vou me permitir fazer um breve resumo como estava no voto como disse o destaque da doutora Agnes para poder aqui ouvir as ponderações da diretora que trata-se de um processo de uma térmica UTE Bahia 1 que sagrou-se vencedor de energia no A-5-2006 comercializando 5 megamédio correspondendo a uma fração de 26,3% da garantia física de 19 megamédio estabelecido na portaria MME 252 de 2006 o CVU da usina é extremamente alto o custo de operação na usina o CVU em torno de R$ 1.500 preço de março de 2022 é um contrato extremamente penoso para o consumidor tendo em vista o custo de operação desse contrato o agente solicitou a rescisão do CCEAR amigável com a Agnes foi feita uma avaliação de benefícios para o consumidor entendido que a saída do a rescisão desse contrato amigável era benéfica ao consumidor pelo alto custo desse contrato e pela sobrecontratação das distribuidoras que tem contrato com esse agente houve uma manifestação falando nesse sentido que a saída da rescisão desse contrato amigável era benéfico ao consumidor com o qual concordo a SRM ponderou que o único empecilho para a rescisão desse contrato era o EUST era o CUS de assinado com a COELBA então Neoenergia COELBA que teria que ser descontratado isso poderia gerar um custo para o consumidor da Bahia entendi na minha visão aqui que o pleito isso não era impeditivo porque o CURG existe dentro do próprio CURG uma possibilidade de rescisão unilateral federal e que se a gente entendesse assim ele realizaria com a COELBA e arcaria com as consequências da rescisão do CURG então nesse sentido meu voto é no sentido de eu já vou direto para o dispositivo de ano disposto que conta o processo 48500009039 2022 voto no sentido de conhecer o pleito de São Francisco Energia S.A. para no mérito dar-lhe provimento no sentido de autorizar a empresa a celebrar acordos bilaterais de rescisão amigável do CCEAR UTE Bahia sem incidente de penalidade de mústios rescisórios é o voto em discussão é bem obrigada diretor Tilly a gente até tinha conversado um pouquinho ontem sobre isso e para mim ficou bem claro isso que você falou que aqui a gente não está tratando de nenhuma forma de eximir o agente da penalidade eventual da rescisão unilateral do CURG então porque eu vi que isso veio ponderado na opinião da área técnica que seria conta em função dessa parte mas a gente não está tratando dessa parte aqui apenas da rescisão do CCAR e aí eu tenho duas questões que elas são muito mais formais a primeira é que a própria nota da SGM fala que o pedido da requerente de rescisão amigável sem incidência de penalidades e multas rescisórias do CCAR não encontra respaldo no marco regulatório vigente e aí fala lá de preso ao consumidor mas entendo que a conta é possível ser feita como você fez também e aí é uma pergunta mais para o procurador Luiz assim é porque eu acho que são questões que a gente tem que saber se a gente pode abrir mão dessa penalidade essa é a primeira pergunta e aí a segunda que é daí para o cantarino se ele puder é que se a gente está falando de rescisão amigável a gente tem que ouvir a outra parte eu acho que no processo a gente não escutou a outra parte que seriam as distribuidoras embora possa parecer evidente mas assim entendo que é uma rescisão amigável não é unilateral daí a pergunta também para o procurador porque assim entendo que precisaria passar por esses caminhos para a gente chegar a essa conclusão então assim primeiro para o procurador e depois para o cantarino se ele quiser contribuir maravilha diretora deixa eu só entender de qual penalidade a gente está falando é a penalidade da rescisão do CCAR da rescisão do CCAR perfeito só dando uma olhada aqui rapidamente no processo enquanto ainda há tempo para o procurador Luiz Eduardo consultar aqui o processo nós poderíamos passar para o Alessandro Cantarino por favor obrigado diretor Elra diretor Agnes bom dia diretor Tilly e os demais de fato diretor Agnes não houve essa interação com a COELBA naquele instante da instrução ainda da Antili SRM uma vez que a gente tratou de uma avaliação que concluiu pela impossibilidade da rescisão do contrato então assim de fato não houve uma interação formal com a distribuidora mas não é só a COELBA essa confusão foi feita na área técnica destacando isso o Cantarino é que o seguinte o contrato CCAR não é só com a COELBA não o CURG se preocupou muito na instrução técnica a questão do CURG que é a COELBA que é a área de conexão da usina e aí a meu ver na minha humilde opinião aqui isso é um assunto que se resolveria entre as partes como previsto no contrato de CURG e o CCAR é um pool entre elas a COELBA com 0, alguma coisa que eu poderia pesquisar aqui mas o estudo o próximo SRM trouxe o estudo que era vantajoso para a distribuidora a descontratação o estudo pelo PMIX e pela sobrecontração das distribuidoras contribui aqui doutora agres apesar de ser uma descontratação amigável com a distribuidora essa análise da sobrecontração e da vantajosidade para a distribuidora foi feita em análise do PMIX e do sobrecontração de cada distribuidora do contrato diretor agres pelo pelo que eu pude verificar aqui os CCARs ele não tem uma cláusula expressa de rescisão amigável no entanto se partindo-se do pressuposto de que interessa as duas partes ou seja interessa tanto aos consumidores da Coelba quanto a empresa não vejo qualquer óbice em que se a ANEL ela ela aprove uma rescisão amigável inclusive com a desconsideração da sanção contratual não vou chamar de penalidade da sanção contratual exatamente por ser amigável agora para que a ANEL possa fazer isso tem que haver um pressuposto de que há uma convergência de interesses ou seja é bom para os dois lados e não apenas é bom para uma das partes é porque a grande questão é que eu consigo entender para o consumidor seja vantajoso para a distribuidora como tem a penalidade do contrato acho que a gente tem que pelo menos perguntar para ela entendeu então assim é uma questão muito formal mesmo me permita assim mas me permita discordar a distribuidora é regulada a análise de viabilidade técnica para o consumidor é feita pela ANEL se a ANEL entendeu no PMIX dela que foi feito foi entendido que é vantajoso para o consumidor a ANEL tem capacidade de representar de executar de forma sem ouvir as distribuidoras mas é que eu acho que é uma relação contratual e é uma relação amigável de um contrato as partes eu entendo que amigavelmente elas tem que ser consultadas mas tudo bem eu acho que a gente pode avaliar mais mas assim acharia muito estranho a gente entrar rescindir amigavelmente quer dizer eu não sei eu vou ter que consultar porque assim eu acho estranho a ANEL rescindir amigavelmente um contrato que é firmado entre duas partes da qual a ANEL não faz parte e falar que isso é amigável entendeu então assim eu acho estranho mas tudo bem eu consulto não tenho apego a isso não claro que a gente está aqui em discussão de algo que pelo que o diretor Ricardo coloca ele é benéfico para o consumidor eu queria entender um pouco melhor qual é o benefício para o consumidor porque assim em se manter o primeiro é um contrato oneroso um contrato de alto valor então como tem na está expresso na nota técnica o contrato ele é a receita fixa é maior do que o P-Mix das distribuidoras então com isso quando você tira esse contrato você diminui o P-Mix segundo que as distribuidoras que participaram desse pool de não estão sobre contratadas então elas tem uma sobra de energia então eu estaria além de diminuir o P-Mix com isso eu estaria diminuindo a tarifa do consumidor bem como estaria também diminuindo o excedente de contrato da distribuidora mais uma vez o consumidor deixaria de pagar uma energia que não está sendo consumida que está sendo liquidada a PLD na valor de P-Mix então o efeito sair um contrato caro no P-Mix da distribuidora diminui a tarifa do consumidor entendi e isso em relação ao CCAR em relação ao CUSD não eu não aqui entendi de que em recidindo o CCAR a relação cuja existe um contrato esse contrato é bilateral lá entre a distribuidora e o agente e ele vai ter que se for recidir lá arcar com as penalidades que estão previstas no contrato diferentemente do caso do CCAR que é um contrato regulado que é extremamente regulado que as partes inclusive não a distribuidora por exemplo não tem faculdade de contratar porque ela apenas declara uma necessidade e a o anel promove o leilão e contrata para ela o anel através do do ministério promove o leilão e contrata para ela aquela energia tá entendemos que hoje não existe essa necessidade foi apurada que está sobrecontratada a gente entendo eu que a descontratação ela ela é além de benéfica ela pode ser feita da maneira que está sendo conduzida aqui é só para dizer diretor Elves eu até fiz uns exercícios numéricos justamente para fazer a conta então se a gente tem uma situação que é mantendo o CCAR o gerador ele tem uma receita fixa de 16 bilhões mas ele tem 16 bilhões que ele recebe mas ele tem que pagar um EUG de 21 então ele sai perdendo mais ou menos deixa eu só ver se a unidade está saindo milhões desculpa sai perdendo uns 5 milhões mais ou menos o ACR em compensação tem que pagar essa receita fixa de 15 e a Coelba por sua vez ela tem que pagar a receita fixa de 1.2 e tem que pagar o EUG de 21 então dá para fazer as contas então na prática o que a gente está falando é para o gerador não faz sentido assim é muito melhor ele recendia o CCAR do que ficar tendo que pagar esse EUG isso é muito claro para o consumidor eventualmente parece fazer sentido porque ele ficar pagando essa receita fixa não é tão desejável óbvio até no sinal sobre a contratação que nem disse ontem quando a gente estava conversando o diretor por outro lado quando a gente entra na questão da distribuidora que eu fico na dúvida e como a gente está falando de uma rescisão amigável de um contrato bilateral do qual a ANEL não faz parte é que eu tenho dúvidas se a gente pode tomar essa decisão sem consultar a distribuidora eu acho que consultando eu não teria nenhum problema mas a dúvida é mais essa só também aqui entender a questão da área técnica o entendimento da área técnica de que é vantajoso para o consumidor parece que é o contrário pelo entendimento da área técnica pelo que eu pude apreender a época da avaliação a gente fez uma avaliação global consumidor Brasil ou seja seria vantajoso para o consumidor Brasil mas quando a gente foi avaliar o todo que aí o doutor Tilly falou que em tese não deveria ter sido feita essa avaliação do contrato de uso é que a gente avaliou que alocativamente dentro do consumidor da Bahia haveria uma perda por conta da perda de receita para do Cuj então o nosso entendimento na época era que a rescisão seria em tese vantajosa porque teria uma redução de pagamento de receita fixa mas em compensação o consumidor da Bahia comparando entre geração e uso de fio teria no líquido uma perda seria desvantajoso para o consumidor da Bahia da Bahia tinha um problema locativo que consome da Coel só para esclarecer o leilão foi feito o CCAR tem um pool de distribuidores descontratando existe uma vantagem para esse pool de distribuidores o CCAR na análise quando ele faz a análise e ele coloca a Coel porque coloca a Coel porque é onde ele está conectado e aí ele traz a rescisão do CURD porque o agente rescindindo o CURD ele vai deixar de pagar ponto mas ele vai deixar de pagar na minha o custo continua existindo mas na minha opinião isso é uma relação de um contrato bilateral que ele tem com a Coel aí sim esse contrato se ele for rescindir ele vai ter que pagar as multas e arcar com as consequências que estão previstas no contrato em qualquer contrato de custo não só de gerador como consumidor uma fábrica que feche que ela quer desligar ou quer mudar ela em tese pode sair a qualquer momento desde que ela pague as obrigações as penalidades previstas no contrato na minha visão eu quis fazer essa análise de forma separada entendo que aqui a gente está aprovando a rescisão do CCAR e ela é vantajosa para o grupo de consumidores grupo de distribuidores que bidou nesse leilão na verdade bidou não que declarou diretor Agnes não havendo outras observações sem votação eu vou pedir vistas concedido vistas da diretora Agnes esse era o último processo da pauta eu vou só pedir para o secretário geral por favor faça um breve resumo hoje vai ser um resumo bastante rápido mesmo é tem um vídeo de processo são apenas dois para a leitura mas eu vou pedir para fazer esse resumo do que deliberamos hoje obrigado diretor Elva hoje nós tivemos um pedido de vistas 20 processos escritos em pauta ao todo 19 estavam no bloco sendo um prorrogação de pedido de vistas e três ratificações de decisões tomadas em reunião extraordinária da diretoria foram julgados processos de matérias diversas entre elas eu posso destacar um processo tarifário de RAP dos requerimentos administrativos três recursos administrativos ou pedidos de reconsideração três pedidos de medida cautelar uma alteração de cronograma de implantação e oito declarações de utilidade pública entre outros obrigado Carlos Eduardo eu agradeço aqui a diretora e o diretor Ricardo ao procurador geral Luiz Eduardo ao secretário geral Carlos Eduardo também aqueles que nos acompanharam tanto presencialmente quanto virtualmente e declaro encerrada a 23ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2023 23ª